Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um outro som do Asta, do canal do Lex Clash, que é a Rap do Asta Parte 2, ainda muito esforço e pouca sorte, mano. Pra quem não sabe, Black Clover é o meu top 3 animes favoritos, tá ligado? Eu acho que fica... ou em terceiro ou em segundo. O primeiro é o One Piece, obviamente. Mas, vamos ver como que ficou. Simbora! Então simbora, rapazes, já tô com o meu fone. Rap do Asta Parte 2, ainda mais esforço e menos sorte, em 3, 2, 1, play! Coré, galera! Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Às vezes a vida tenta derrubar a gente, mas... sempre voltamos mais forte. Saudades das nossas terças. Sei que eles tentaram derrubar. Mas sabe que sou teimoso e levantei. O tempo mostrou que eu posso ser melhor. Tô mais forte e vejo que me aprimorei. A estrutura ainda não deu pra melhorar. Mas os sonhos até o céu eu alcancei. Salve corações e pra eles. Gigante é o Meitorney. Meitorney, yeah, yeah. Sinto que agora posso lutar. Minha família, você não vai ferir. Todos os negros tentem se lembrar. Da magia de nunca desistir. Foda! E eles tentaram levar o que importa. Sabe que pra mim não vai ter mais volta. Pra proteger a luz da o que tiver. Fico de pé, nem que seja com a fé. Se faltar a esperança, te dou a minha. São a luz que iluminam o escuro. Talvez sofrer seja a minha sina. Não aceitante nesse murmúrio. E foi por isso que eu me levantei. Quando eu ouvi o meu mestre dizer. Arrastar. Eu preciso de você. Nossa! Nossa, Alex! Entra arriscando a minha vida. Ainda mais esforço. Eu sigo dançando. Eu sou com a morte. Ainda mais esforço. E menos sorte. Ok. Nós crescemos e eu posso ver. Sorrisos a comemorar. Buscar de olhos dessa vez. Veio mais um pra te buscar. Não tenho condições de resistir. E mal de pé eu consigo ficar. No mestre levado enquanto sorri. Eu juro por tudo que eu vou te salvar. Tamo junto nessa guerra. E uno dessa vez vou te superar. Eles acham que até podem. Mas não são capazes de subjugar. Cara, o Asta é muito foda. Eles treinaram, então treinem também. Fizeram nossos capitães de refém. Nos menosprezam, então deixem falar. Mostra bem eles o poder que a gente tem. Verdade, mano. E eu queria voar. Não conseguia. E tem o meu jeito. Yeah, 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 yeah. Aqui é família. Sem se preocupar. Você é assim. Os todos negros estão preparados Prontos pra batalha Então pode chamar Vocês mexeram com quem não devia A pancada é forte Você não vai cantar Nath me ensina em tudo E sabe pras minhas sombras Eu poder dominar Não temo mais os demônios Então que eles temam Quando o futuro rechegar Tudo que tu sofreu Eu também já sofri A dor que tu viveu Eu também já vivi Então me dê a mão Aceito teu coração Na data do que a gente viveu Será em vão Ainda mais esforço E menos sorte Do que eu tinha Ainda mais esforço Cara, o Lex é Incrível, mano A beleza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilha E se inscreve Se gostar Incrível, mano Nossa, Alex Que vibe foda, mano De verdade Palmas, mano Muito bom, cara Mano, tipo assim Eu realmente acho, velho Que Black Clover É o único anime Em que o protagonista É o meu preferido Tá ligado? Isso é muito incrível, mano Porque, tipo assim A gente realmente Tipo, cria um laço Com o Asta Tá ligado? Porque a gente acompanha ele Desde quando Ele, porra Ele se esforçava tanto Só que ele não tinha Magia nenhuma Tá ligado? Tá, ele continua não tendo Entre aspas Mas, tipo É muito engraçado, velho Porque, tipo Desde aquele Grimório De cinco folhas dele Lá naquele Tipo, lá na vila dele Quando ele ganhou O Grimório Tá ligado? Tipo, a gente meio que Não fazia ideia Ao certo O que que era Tipo, aquelas cinco estrelas Tá ligado? Só que daí Depois a gente vai vendo Ele vai evoluindo demais Sabe? E, cara Os touros negros São muito fodas Tipo, ajudaram demais o Asta Principalmente o Yami, velho O Yami é o meu segundo Personagem favorito da obra inteira E, de verdade, Lex Que letra maravilhosa Mano, não tinha como ser melhor Ficou muito perfeito Meus parabéns De verdade, cara Que foda Esse som, mano Cara, Black Clover É um anime perfeito, cara Se você não assistiu ainda Assista Porque é muito bom, cara Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau